Você ficou lá na China, vai, pra aquele lado, quatro anos da sua vida, né? Quatro anos na China e quatro anos em Hong Kong. Vamos falar... Hong Kong não é comunismo, né? Não. Então vamos falar na China. O comunismo... Dizem, né, quem não conhece o comunismo... Eu não conheço, nunca fui em nenhum lugar que é comunista. Nunca viajei, não sei como que é. Tem gente que fala, ah, mas é bom porque são direitos iguais, todo mundo come igual, todo mundo veste igual, todo mundo tem tudo. Aqui não é uma indiferença. O comunismo é bom? Ele foi um dia assim, tá? Ele foi, em real, quando ele foi implantado o comunismo na China, foi necessário. Fazer a distribuição de cupom de comida pra todo mundo, uniforme, todo mundo era igualzinho. Só que era todo mundo infeliz. Por quê? Porque se você não tem como um parâmetro de, não, eu quero melhorar, mas você, eu vou continuar ganhando igual você, ninguém quer melhorar. E foi quando surgiu um presidente chamado Teng Xiaoping, que foi o cara que mudou a China. Ele começou a entender que não, nós vamos agora fazer um comunismo capitalista. Vamos começar a dar oportunidade pras pessoas crescerem. Aí começou a vir a visita do presidente Nixon. Aí ele começou a abrir pro mundo. Quando os chineses compreenderam, então, que eles podiam ser diferentes, o método do comunismo chinês hoje também mudou. Então, ele sabe que os chineses precisam crescer, que eles precisam estudar. Então, hoje é um incentivo, hoje os chineses é totalmente diferente. Então, tem uma superpotência no mundo hoje. É, mas o sistema comunista é importante pra um país de quase 2 bilhões de população, porque ele é um governo centralizado. Ou seja, o governo decidiu, está decidido. Isso é ruim. Se amanhã nós vamos fazer uma rua aqui, dois dias depois vai ter a rua. É bom, porque se você não tiver isso, vai ter 30 pessoas dando pitaco, nunca vai sair da rua. Tá, mas se amanhã... Então, falando da rua, tá bom. Mas se ele falar, a partir de amanhã ninguém vai usar mais calça jeans, ninguém vai usar mais calça jeans. E aí começa o problema. Aí é importante ter líderes inteligentes. Entendeu? O líder hoje protege os chineses de uma política externa, que eu acho que é muito interessante, né? Pra os chineses não serem. Mas, uma coisa aconteceu muito engraçada. Quando teve essa última Copa do Mundo, que os chineses puderam assistir hoje, internet e tudo mais, é impossível você não assistir. Que eles viram aquela aglomeração de gente lá. Eu tô em casa! Não! Ele falou assim, poxa, por que o povo foi lá e nós não podemos ir? Porque o chinês fechou, né? Fechou toda a fronteira. A China abriu os olhos deles. Aí eles falaram, por que eu não posso ir? Aí começou aquela movimentação, aquela coisa toda. Sabe o que o governo chinês fez? Meteu o cacete de todo mundo. Ele falou, tá, vocês querem isso? Então, a partir de amanhã, não vai ter um policial, não vai ter um tipo de investigação, vocês fiquem à vontade. Não acredito. É. Sabe o que aconteceu? Ninguém foi. O chinês foi o seu dever de ficar em casa, porque antes eu ia lá no supermercado, eu sabia que pra entrar lá, eu tinha que fazer o teste. E que todo mundo que tá lá dentro fez o teste, que não tem convívio, então eu entro tranquilo. Hoje não tem mais o teste. E eu vou entrar no supermercado com um milhão de gente. E agora? Agora tem mais gente em casa, de própria vontade, do que quando o governo empunha a força. Então, a liberdade de escolha é extremamente importante. Mas eu achei extremamente inteligente do governo. Ok, tá bom. Então vocês agora se virem. Você moraria na China de novo? Não. Quando eu saí da China, eu fiz uma opção. Falei, China, eu volto. Eu amo a China. Volto com carinho. Faria grupos pra conhecer. China é lindíssimo. China é muito legal. Mas morar hoje, eu tenho outras opções. Eu não preciso enfrentar essa coisa, né? Que é mais dura, que é mais exigente. Ah, então não é tão bom quanto você tá falando. Não, não, não. É bom. É bom pra eles. Não, é bom o que foi. Nós temos sempre comparado o que foi antes. O que foi. Imagina, todo mundo só andava de bicicleta ou a pé. Hoje as pessoas têm carro, entendeu? Antigamente os filhos não podiam pensar em estudar fora. Hoje em dia, se o pai tem condições, os filhos podem estudar fora. Mudou. Os chineses hoje, eu diria que estão num nível bem legal. Deixa eu falar uma coisa.